Fala aí Platinoski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo galera e já anunciando pra vocês o novo canal do Alpha aí de fazer lives, tá tropa? Live de segunda a sexta lá no novo canal do YouTube, tá tropa? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, bem? Então se você não for inscrito lá, já se inscreve, tá? Vou quebrar esse outro gabinete aqui galera, porque eu tô com limite de gabinelson, né? Tô indo ali agora, raidar uma base galera, eu já tentei dar um goignap dela antes, então eu já sei mais ou menos como que ela é por dentro, tá? Tem três Platinoski que moram nela lá, e eles tem tudo off agora, e eu vou lá agora fazer uma visitinha pra eles, né tropa? Provavelmente eles foram aí curtir a virada do ano, né tropa? Porque esse vídeo foi gravado antes da virada do ano, tá tropa? Fala aí também desejar um ótimo ano novo pra todo mundo aí, né Platinoski? Platin... foi virar o ano, e virou sem base, né Platinoski? Ô meu Deus do céu, azar do Platinoski! Bom, na vez galera, já comenta aqui no vídeo como que foi a sua virada do ano aí, como que você passou, aonde você passou, enfim né Platinoski, já vamos fazer aquela, ó, então uma, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Tinha tipo uma sacada aqui, uma, umas, é, pra isso ficar aí, então é, uma, daquelas porta, que sobe, né? Daquela, porta de garagem, se não me engano, o nome dessa porta aqui. Perciano, é perciano o nome dela, ó. Mas aqui por dentro, essa é a parte que eu não tinha visto não, galera, tinha visto só por baixo lá, né, que eu tentei dar o banho aqui, né, por isso que eu vou raidar por baixo mesmo. Eu pensei que teria alguma escada ou grávida aqui em cima, daí eu raidava aqui por cima, né, deve ficar até mais barato, eu acho, né? Será que é bunker essa base? Eu não odeio se era bunker. Deixa eu ver esse aqui. Ah, é bunker, tropa. É base bunker? Mas dá pra raidar pela porta mesmo, base bunker geralmente é, pela porta fica mais barato, tropa. Deixa eu bugar a mira aqui pra ver. Eu tô com a bazuca aqui, galera, mas ela só tem uma bala, tá? Eu não tenho ainda a bazuca, aquela bala da bazuca forte, tá? Eu tenho só, eu tenho uma aqui, mas não é aquela bala de bazuca normal, a rocket, né? Ela é aquela que você acha na sala de cartão, né, tropa? Ah, bando. Beleza? Já fabricando mais duas aqui. Lembrando que essa bazuca aqui, galera, tá de titânio por dentro ali, eu não sei se eles farmaram mais, mas parece que eles estão meio preguiçoso, galera. Esses platinossos não estavam farmando desde o início do servidor, né? Ah, tá, não é bunker não, tropa. Ela só tem uma fundação faltando, que é pra eles colocarem as forjas grandes, né? Que agora não tem como mais você bugar a forja grande numa parede normal, né, galera? Num teto normal. Tem que colocar um teto, uma parede normal e mais meia parede, né? Se quiser colocar a parede grande, é, forja grande. Se não, tá, bando. Se não, você não consegue colocar, ó. O que que é isso aqui? Cadê o loot? Nossa, só lixa aí, hada. O que que tem aqui? Nada também, só lixo. Uma caminhão. Pronto, já vai nascer na praia. Cama já não tem mais. Olha só, que lindo, dormindo. Olha, que lindo. Opa, 10 de combustível. Ferro, tô precisando de ferro lá na base, porque tá difícil gabinete lá, tropa. A base foi full ferro, full steel, full titânio, galera. Ó, titânio aqui, ó. Beleza, 28. Pronto. Madeira, sulfo, carvão. Eu quero é sulfuro. Cadê o sulfuro, meu Deus do céu? Quero o loot de raid. Cadê o loot de raid, pessoal? Se não, me deixe com prejuízo, pelo amor de Deus. Chega de prejuízo. Prejuízo. É prejuízo, plástico, hein? É, galera, vamos começar. Ah, galera, ali tá o gabinete ali. O que nós vamos fazer? Eu vou raidar essa parte de steel aqui, ó. 12 C4. E aí, é a parte de titânio que tá segurando na parte de... No teto de steel. Cair junto também, né, galera. Porque o teto de titânio tá apoiado nos tetos de steel, né, galera. Então, se eu quebrar o teto de steel, o teto de titânio vai cair pra baixo, né. Bom, cair pra cima não tem como, né, ó. Platinho. Já caiu pra baixo hoje. Pronto de ponta cabeça. Platinho. Bateu a cabeça no chão hoje, Platinowski. Ficou doido. Enlouqueceu o Platinowski. Bom, galera, mas é isso aí mesmo, ó. Eu raid aqui essas três paredes, esses três tetos de steel. E o teto que tá de titânio, que tá segurando nele, cai junto também. Beleza? Explodiu. Bom, mas ela vai ficar segurando nessas duas paredes de ferro. Mas acho que dá dano nela também, ó. É, dá dano sim, galera. Deu dano nos três tetos. E nas duas paredes de ferro ali, ó. Então o teto, esse teto de titânio, ela cai pra baixo. Mas ela cai, né, troca. Aí pra baixo não, pra cima não tem como, né. Beleza? Vai faltar uma bomba óleo só. Ó, Platinowski morreu na bomba óleo. Quer dizer, morreu na C4. Ó, faltou duas ainda. Olha lá, ó. Já quebrou a porta. Já quebrou as paredes de ferro ali. Quebrou mais fácil, né. Mais rápido. Tirar as portas, né, galera. Aí, ó. Ah, ainda tem aquelas duas paredes. Os roof de ferro ali, né. Bom, mas acho que quebrou o roof de ferro, ela cai, né, galera. Não tem como. Mais duas do TNT só. Bom, é melhor que gastar 50 C4, galera. 48 C4, né. Se eu não me engano. Que é no teto de steel, né. Parede de steel. É titânico, quer dizer. Aí, galera. Faltando só mais duas bombas TNT aqui. Já vai cair aqui pra baixo. Faltou uma ainda. Vou colocar essa coisa aqui mesmo. Nossa, vai minhas dinamite tudo, meu Deus do céu. Aí, ó. Caiu tudo, galera. Caiu tudo, ó. Tá vendo? Estratégia, pra final. Estratégia. Parece que eu gastei muito luxo, né, tropa. Mas, na verdade, eu economizei, né. Dá pra ter hardagem pela porta também, né, galera. Que é 14 C4, né. Meu Deus do céu. Acabei gastando, foi mais luxo do que eu. Opa! Olha aqui, ó. Olha o doce aqui, bem. Olha o melzinho aqui. A pólvora. Nossa, eu vou fazer. Vou hardar o resto das bases. Tudo no servidor agora. Com essas pólvoras aqui. Até a arma. Agora eu vou pegar pra recuperar. Fazer steel, pelo menos. Pra triturar. Olha o luxo do gabinéls. Ferro, preciso de ferro. Cadê os ferros? Me dê, me dê. Steel. Peça, não. Peça não precisa, não. Olha aqui, o titânio. Nossa, o cara tinha 200 e pouco de titânio na base e não pôr. Meu amigo. Vamos, recuperamos. Pelo menos um pouco, né. Recuperou, né, tropa. Deu quase 10k de pólvora. O que mais tem de luxo aqui? O ruim caiu tudo no chão, né, galera. Daí compensa. Complica você pegar o luxo, né. O que mais tem aqui? Vamos ver. Ele buga tudo, galera. Fica muito esquisito. Quando você cai tudo no chão, mistura tudo. Aí você tem que ficar se mexendo pra tentar pegar. Ó, tem mais cama aqui. Vamos ver se não tem mais luxo escondido por aqui, né, tropa. Ah, escada dobrava aqui, ó. Sabia que tinha. Bom, sabia que não sabia, né. Mas eu imaginava que tinha. Será que tem mais luxo escondido por aqui, tropa? Eu acho que não, hein. Não, o luxo todo ia estar junto com o gabinete lá, né. Não ia ter porquê estar aqui. Deixa eu dar uma conta. Aí, ó. Opa, arrastrador, ó. Já ia ficando pra trás, ó. Tá vendo? Sempre dá umas bisolhadas direito. Ah, não tem mais espaço também. Não vou levar nada dessas porcaria aqui, não. Só ver se eles têm alguma coisa na mochila. Ah, tem... É, não tem nada na mochila, não é? Pelo menos esse daqui, não. Roupa de osso. Eu acho que eles até quitar o servidor aqui. Se esplatina, não é possível. Fazer uma rampa aqui pra mim e ali. Não pegar o luxo desse outro. Aí, ó. Opa, esse aqui tá com um QBZ, ó. Pelo menos isso, né. Vamos só matar eles aqui agora. Nossa, três tiros de... De AKM eu tive que dar no cara. Oitenta e cinco. Caraca, mas três de oitenta e cinco. Bom, indivíduo que eu tava, meu Deus do céu. Maravilha. Foi no alfa, é um tiro de oitenta e cinco. Já caiu igual o alfa. Igual o bastão. O bastão... O bastão já batendo no alfa de bastão. É uma bastãozada vai metade da vida. Daí eu vou bater de bastão nos Platinovski. Vai, arranca dez, quinze, treze, doze. E olha lá. E conta a sorte de acertar ainda, né, bem? Revolve o trinta e oito também. Você dá um tiro no cara. Arranca treze, quatorze. Aí o cara me dá um tiro. Arranca cinquenta de vida. Eu não entendo isso, não. Bom, galera. Aproveitar também. Já levei o luxo todo embora pra base. Já tava... Tinha gente aqui fazendo o Avenge também, galera. Eu acabei matando o cara aqui. Não consegui mostrar pra vocês. Eu matei o... O Platinovski tava tentando bugar, na verdade. Acho que nem chegou nem a atirar na... O bater, né, no Avenge. Ele tava tentando bugar pra tentar fazer ele. Então aproveitar que tinha muita munição lá na base. E aproveitar pra gastar matando ele já, né. E se a gente consegue achar alguma bomba melhor, alguma coisa, né, galera. A gente tem a sincroniza, né, mas... Eu acredito que ela não tenha no servidor ainda, né. Se tiver, a gente vai achar também, né, troca. Deixa eu encarregar essa arma aqui rapidinho. Eu acho que não vai mais que seiscentos de munição, não, galera. Pra matar esse bicho aqui, não. Tem mais que seiscentos e pouca coisa. Beleza. Vem aqui, bichão. Onde você vai, bichão? Ah, tá quase morrendo já, ó. Ah, não. Vai no máximo seiscentos de munição, troca. Vai mais que isso, não. Se for isso, né. Depende da arma também, né, troca. Se for de SMG, eu acho que vai um pouquinho mais. É muito só pra caramba também, hein. Ave Maria. Sempre cuidar o repórter, velho. Pra matar esses bichos aqui. O rim é... Esses bichos aqui, se você morre pra ele, já morre pra todo mundo no mapa, né. Mutante EG matou o player... Matou o China lá. Estão no nome China agora, né. Os caras já ficam tudo loucos, vai todo mundo pra cá, daí. Aí começa o PVP, a trocação insana. Ah, a vida dele vai rapidão embora. Ele fica bugado na parede, correndo contra a parede. Já tá acabando a munição. Se não der pra matar agora, já era. Nem olhei quantas munições que eu trouxe. Eu trouxe. Acho que vai dar. Vou gastar um pouquinho do facão agora também aqui. Morre, bichão. E aí, ó. Nossa, eu nem acredito que eu gasto a munição pra matar esse bicho. Pra pegar esse tipo de luxo, meu Deus do céu. Ô, ódio, viu? Nossa, se eu soubesse, não tinha nem mexido com isso. Vou aproveitar e triturar essas porcarias de tudo aqui logo. Pegar mais peça. Peça e estilo, né, galera. Que é o que eu comprei pra manter a base, né. E aí, ó.